Oi gente, tudo bem? Vem chegando. Hoje é um dia chuvoso e eu tô aqui conversando com a Liruê, companhia de teatro, que eles estão com a vontade danada de fazer um espetáculo dentro do circo. O circo é um espaço muito importante para o teatro brasileiro. A nossa ideia é transformar um guarda-chuva em um circo. Vem com a gente. Para fazer a nossa tenda de circo, vocês podem usar vários tipos de guarda-chuva. Vê o que você tem em casa. Tem esse aqui, do tipo frevo, que é um guarda-chuva pequenininho, coloridinho. Eu tenho um pequenininho preto, que é o que eu vou usar. E pode ser um grandão também, tipo esse. Beleza? Para fazer o nosso circo guarda-chuva, vocês também vão precisar de um tecido para forrar no chão. Eu escolhi esse aqui. Dois tecidos de cores diferentes para fazer a lona. Vou pegar um vermelho e um azul. Um papel para fazer a placa. Eu vou usar também um vasinho de plantas, algumas pedras, tesoura, barbante e fita crepe. Gente, cada guarda-chuva é muito diferente um do outro. No caso do meu guarda-chuva, ele tem oito partes. Parece pizza, tá vendo? E para cada parte, eu vou cortar um retângulo. O tamanho desse retângulo vai do centro do guarda-chuva até o chão. Agora que eu tô com os meus tecidos, eu vou fazer um furinho na parte de cima, que é onde eu vou fixar o meu guarda-chuva, o topo do guarda-chuva. Depois, eu vou fazer dois furinhos na lateral, mas esse é legal a gente fazer na hora da montagem, para não errar a metragem do corte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Lembra das pedras? Legenda por Sônia Ruberti A gente vai fazer uma dobradura em uma das partes e amarrar as pontinhas. Legenda por Sônia Ruberti Agora chegou a hora de dar o nome para o nosso circo, Lirue Circo Teatro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti